... de internação e fundamentalmente para eliminar a correlação de falsos negativos, de doenças que você acha que estava bem ou acha que estava ruim e não estava. Esses itens aqui são evidências científicas que mostram que uma equipe de saúde da família causa muita melhoria para o sistema. Se você tiver um vínculo territorial, um vínculo com um sistema de lista, melhora muito o desempenho desse sistema de saúde. Mas às vezes a gente ignora isso e fala, ah não, qualquer um pode atender. Não importa quem é o profissional, não importa se é da equipe, põe aí que não é verdade. Eu consigo melhorar o sistema se for sempre a mesma equipe ao longo do tempo. Pode passar. Olá, eu sou a Bela Lúcia da TV Itaipuas Web. Estamos aqui na faculdade Severino Sombra, aqui em Maricá, no centro, onde está acontecendo a nona conferência municipal de saúde de Maricá. Começou hoje e vai até amanhã, dia 7 de abril. E nós vamos falar aqui com a secretária de saúde, Simone Costa, que vai fazer um resuminho para você que não pode estar aqui hoje. Bom, é importantíssimo. Essa é a nona conferência municipal. Ela reúne os profissionais de saúde, reúne os gestores, reúne principalmente o usuário. E é um grande controle social. Aqui participam paritariamente para serem votadas propostas. Essas propostas vão ser levadas para a plenária do Conselho Estadual e, posteriormente, para a plenária do Conselho Nacional. E são colocadas essas propostas, são colocadas em votação. E isso vira um projeto de lei, uma deliberação de lei que vai fortalecer o SUS. Então, a ação é, em conjunto, é uma ação junta do usuário, do profissional de saúde, da gestão, dos órgãos competentes, para que a gente possa discutir propostas. Essas propostas vão ser vinculadas no nosso plano municipal. Então, aqui é o momento certo, é o momento não demagógico, mas democrático de discutir propostas. Não adianta você falar numa internet ou falar numa mídia social sobre o que você acha, sem poder vir num lugar democrático para poder discutir, saber de pessoas técnicas, que nem agora a gente teve a palestra do Dr. Daniel, que é um médico sanitarista. Então, para saber discutir, a gente tem que saber do que a gente está falando. E isso é a parte importante. Política pública de saúde. Não é política para a saúde. É política pública para a saúde para o coletivo. Então, isso é o que está sendo debatido aqui. A nossa conferência é de quatro em quatro anos. Então, a última foi há quatro anos atrás. E a gente vai estar tirando essas propostas, vai estar debatendo, vai estar formando grupos para levar isso posteriormente. São dois dias. A anterior foram feitas pré-conferências, que foram feitas nos distritos. E também pré-conferências de órgãos de classe, da enfermagem, fisioterapia, políticas integrativas. Tudo isso foi colocado, essas propostas foram compiladas e vão estar sendo discutidas hoje pelos usuários, pelos profissionais. Então, hoje, vão ter três palestras que vão ser feitas por pessoas para falar dos eixos que foram colocados. O tema é democracia e saúde. E, posteriormente, vão ser formados grupos para amanhã, até meio dia e meio, que vai funcionar até uma hora, a plenária final com a votação que vai ser levada para o Conselho Estadual. Hoje, inclusive, nós estamos aqui com o representante do Conselho Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, também. Beleza. Agora vai dar uma pausinha aqui para o lanche, o almoço, né? E volta, né? E vamos voltar. E a parte da tarde, logo depois do almoço, nós vamos ter uma peça de teatro colocada por todas as pessoas da saúde. A gente vai ter médico, agente comunitário, enfermeiro, todos participando da peça. Tá legal. Muito obrigada. Parabéns aí. É que vieram a Lúcia da TV. Então, possui imagem, diveta o vídeo. É que vieram a Lúcia da TV.